Porque a mentira te persegue, porque você não consegue perdoar, porque não tem fé, nem do tamanho de um grão de mostarda, porque se tivesse, você escutaria o Senhor dizendo, coragem filho, coragem filha, vai para frente, mas não tem? Eu queria que você se colocasse na cena, e tomasse uma decisão hoje, tem mágoa, vingança, raiva no coração, e tem hora de você dizer Senhor, em respeito a tua palavra, eu tenho fé menor que um grão de mostarda, mas eu deixo aqui nessa igreja hoje, você que está me acompanhando pela televisão, pelo rádio, no meu coração não vai entrar bagunça, No meu coração não vai entrar o que não presta, roubalheira, no meu coração não vou deixar, em nome e respeito a Jesus Cristo, é uma decisão tua.